...da tese aqui defendida pelo Estado do Rio Grande do Sul. Do STJ, cito apenas um para exemplificar. O RESP 722-207, da Relatoria do Eminente Ministro Luiz Fux, em situação idêntica à do presente feito. Leio o trecho da emenda. É legítima a cobrança antecipada do ICMS, através do regime normal de tributação, vale dizer, sem substituição tributária, na forma preconizada pela Lei Estadual 8.820, de 89, e pelo Decreto Estadual nº 39.820, de 99. E faz referência, na emenda desse julgado, a outros precedentes, no mesmo sentido, da Relatoria dos Eminentes Ministros, Teori Zavascki, Eliana Calmon e José Delgado. No âmbito do STF, em controle abstrato de constitucionalidade, há o importantíssimo precedente da ADI 3426, relatoria o ministro Sepúlveda Pertence, que confirmou a constitucionalidade de legislação do Estado da Bahia, legislação muito semelhante à do Rio Grande do Sul, no aspecto aqui tratado. E em controle difuso, igualmente há diversos precedentes de ambas as turmas do STF, no mesmo sentido da tese aqui sustentada. Como exemplo, cito apenas o RE 180.224, relatora-ministra Ellen Gracie, e o RE 294.543, relatora-ministro Nelson Jobim. Diante dessas considerações, o Estado do Rio Grande do Sul requer que seja dado integral provimento ao recurso extraordinário. Obrigado pela atenção. Agradeço a vossa silência. Devolvo a palavra ao eminente ministro Dias Toffoli. Sr. Presidente, a principal tese a definir aqui é a questão da antecipação do fato gerador por decreto. E aí, o meu voto é no sentido da manutenção das decisões já proferidas, que o decreto não tem como alterar o momento da ocorrência do fato gerador e daí a sua inconstitucionalidade. Lateralmente, diante do caso concreto, eu acabo por enfrentar outras teses também que vou propor à corte, caso entenda por acompanhar para já, diante da repercussão geral, definir. Mas adianto, e tendo sempre em conta o posicionamento, por exemplo, do ministro Marco Aurélio, que é sempre restritivo ao caso específico, que no caso específico essa é a grande discussão, mas ao final do meu voto eu proporei possivelmente a fixação de outras... E já adianto que na primeira parte eu estou acompanhando o V. Exª. Portanto, eu vou fazer, Sr. Presidente, a leitura do voto procurando resumi-lo e peço, inclusive, ao assistente, se tiver uma cópia ainda do meu voto disponível, entregar ao ilustre procurador que foi à tribuna para que possa ter o conteúdo completo do voto para o seu acompanhamento. A repercussão geral foi reconhecida e concerne a sistemática da antecipação tributária no regime normal de tributação, ou seja, sem substituição tributária. No caso, a insurgência se deu em face da exigência imposta aos estabelecimentos comerciais gaúchos adquirintes de mercadorias de outras unidades da federação de recolhimento antecipado do ICMS na forma estabelecida por decreto estadual número tal, conforme os contornos fáticos delineados. No acordo recorrido, a mercadoria importada pela recorrente seria destinada a posterior circulação. É inconteste que as operações não se encontram sob o regime não se encontram sob o regime de substituição. Isso é inconteste. Num primeiro momento, observe que a exigência da reserva legal não se aplica a fixação de prazo para o requerimento de tributo. Então, essa é uma tese que eu já sugeriria à corte se fixar e está, de qualquer sorte, no caso concreto, essa específica. Qual? Que a fixação de prazo de pagamento por decreto é compatível com a Constituição e aqui eu já indico precedentes RE 140-669 Pernambuco, Tribunal Pleno, relator ministro Gilmar Galvão. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra o tempo para o pagamento a regra matriz tributária da incidência tributária. Artigo 97-160 do CTN. Não há maiores questionamentos sobre se o prazo para o pagamento do tributo é fixado pela legislação tributária após a verificação da ocorrência do fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Como se sabe, o caminho comum para a satisfação da obrigação tributária é este. com a ocorrência do fato gerador surge a obrigação tributária principal de forma automática e infalível como leciona Paulo de Barros Carvalho a qual tem por objeto o pagamento da exação ou a penalidade pecuniária nos termos do 113-CTN. Nasce para o contribuinte o dever de pagar o tributo para o fisco o crédito adquirir exigibilidade após o regular lançamento. Nessa ordem de ideias antes da ocorrência do fato gerador não há obrigação não há obrigação tributária nem crédito constituído ao menos nos modos gerais fixados pelo CTN e estabelecidos na remansosa doutrina. Assim, não há como se falar em regulamentação de prazo de pagamento uma vez que não existe dever de pagar. Ao se antecipar o surgimento da obrigação tributária o que existe necessariamente é também a antecipação por ficção da ocorrência do fato gerador. Ao se antecipar o surgimento da obrigação está se antecipando por ficção a ocorrência do fato gerador da exação já que a relação entre esse e aquela é entre aspas automática e infalível voltando a citar Paulo de Barros Carvalho. Apenas por lei destaco eu é possível isso já que o momento da ocorrência do fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência. Portanto, digo que a conclusão inafastável é pela impossibilidade impossibilidade de por simples decreto como acabou fazendo o fisco gaúcho se exigir o pagamento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no território do Rio Grande do Sul. Nem se argumente digo eu que a delegação prevista na lei estadual 8.820,89 é suficiente para autorizar a antecipação tributária. Com efeito o artigo 24 parágrafo 7 do diploma estadual confere ao regulamento de maneira genérica e ilimitada a possibilidade de se exigir o pagamento antecipado do imposto sempre que houver necessidade ou conveniência. Sempre que houver necessidade ou conveniência. Como se nota o diálogo com o ato infralegal cedeu em branco o que não é admitido na jurisprudência desta corte. Vai nesse sentido o R.A. 111 152 de São Paulo naquela sentada restou consagrado na emenda que seria possível ao menos em tese a fixação por lei como saída da mercadoria momento diferente daquele em que tal realmente se verifique. Assim, entendeu a corte que não deveria prevalecer a cobrança antecipada do tributo instituída por decreto estadual antes da remessa da mercadoria. Para o ministro Aldir Passarinho seria concebível por ficção legal estabelecer-se como momento da ocorrência do fato gerador momento diverso da saída do bem. Todavia, naquele caso, entendeu sua excelência que seria inconstitucional a delegação genérica contida na lei a qual admitia a exigência do ICM antes da remessa da mercadoria sem determinar contudo o que que momento seria esse. E aí eu transcrevo o trecho da palavra do saudoso ministro Aldir Passarinho referido a real mito à leitura. Superada a questão da reserva legal para dispor sobre o momento da ocorrência do fato jurídico tributário, cabe analisar se a matéria está submetida à reserva de lei complementar. Artigo 146, 3B, combinado com 155, parágrafo 2º, inciso 12 ali na B da Constituição. Primeiro, eu faço um breve histórico do Instituto da Antecipação Tributária sem substituição tanto na jurisprudência do Supremo quanto na evolução legislativa. Sob a égide da Constituição de 1937, o Decreto-Lei 915-38, o qual regulamentava nacionalmente o Imposto sobre Vendas e Consignações de Competência Estadual já trazia hipótese de pagamento antecipado de tributos sem substituição tributária. Conforme o mencionado decreto, quando as mercadorias destinadas à venda ou consignação fossem produzidas em um Estado e transferidas para outro pelo fabricante ou produtor, a fim de formar estoque em filial, sucursal, depósito, agência ou representante, o imposto seria pago adiantadamente por ocasião da saída ao Estado em cujo território haviam sido produzidos. Decreto-Lei 915-38, artigo 2º, parágrafo 1º. Caso o preço de venda da mercadoria fosse igual ao preço atribuído no ato de transferência, nada mais seria devido a título de tributo. Por outro lado, se o preço de venda fosse superior ao preço atribuído à mercadoria, quando do ato de transferência, o contribuinte deveria recolher a diferença ao Estado produtor. Seguindo essa lógica, o pagamento antecipado da ização no momento da saída da mercadoria do Estado produtor, sempre mirava o evento futuro, qual seja a operação final de venda ou consignação no Estado de destino. Isto é, para que fosse possível a cobrança antecipada do tributo, a mercadoria transferida deveria ter esse destino específico. A intenção era tributar a expressão de riqueza encontrada nessa operação final, e não propriamente no simples ato de transferência da mercadoria de um Estado indo para o outro. Nesse sentido, foi o voto do ministro Vitor Nunes Leal no RMS 15.231 Paraná, Tribunal Pleno, relator para o acordo do ministro Aleomar Baleeiro. Parece-me que já, que há mais um problema de palavras do que de substância. Tem-se falado em tributação da transferência e algumas leis estaduais, como citou o eminente ministro Evandro Lins, chegam a equiparar a transferência à venda. Mas nesses casos de cobrança por ocasião de transferência, o que há realmente é a antecipação do pagamento do tributo. A transferência é apenas o momento e não a causa da cobrança do tributo. Dita em outras palavras, digo eu, a expressão de riqueza encontrada na operação de venda ou consignação futura era considerada como ocorrida fictamente, era considerada como ocorrida fictamente no momento da transferência interestadual da mercadoria. Daí a necessidade de uma projeção da base de cálculo de se atribuir um preço provisório à mercadoria quando da dita saída. Tanto assim o era que se o preço de venda ou consignação fosse superior ao atribuído no ato da transferência da mercadoria, o contribuinte ainda ficava responsável pelo pagamento da diferença encontrada maior. Assim, por exemplo, esta corte reconheceu o direito do contribuinte de ter restituído o valor antecipado por ocasião da transferência da mercadoria para outro estado no caso de não ter ocorrido a venda ou a consignação. RE 68645 relator Antônio Néder. Com a emenda constitucional 18 de 1965 que trouxe reforma tributária surgiu o ICM Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Desde então a jurisprudência desta corte mostra-se claudicante quanto à admissibilidade do regime de antecipação de tributos sem substituição tributária. O tema encontrou maiores discussões em razão do advento do Código Tributário Nacional em 1966. Um dos precedentes mais rememorados à proposta é o RE 68971 São Paulo qual tratou da exigência antecipada do ICM contida no Decreto Paulista 47.7.6367 por ocasião das vendas à ordem ou para entrega futura. Para o relator do processo ministro Aleomar Baleiro o imposto estava até então regido pelas normas complementares do CTN. Destacou sua excelência que a lei complementar da Constituição integrante desta enquanto não a contraria é lei supra-estadual obriga aos estados. Afirmou que a antecipação tributária operada pelo fisco estadual ofende a técnica básica de satisfação do crédito tributário constante do CT. Pois bem promulgada a Constituição de 1988 o atual ICMS advém com base e com base no artigo 34 parágrafo 8º da DCT editou-se o convênio ICMS 6688 permitindo-se aos estados instituírem o referido imposto. Analisando o artigo 25 do convênio ICMS 6688 e o convênio ICMS 10789 o tribunal pleno no RE 213.396 São Paulo o relator e o MAR entendeu ser constitucional a lei paulista que exigia antecipação do fabricante na qualidade de substituto tributário. O ICMS incide sobre automóveis distribuídos à empresa concessionária do produtor e alusivo à operação subsequente de venda do bem ao consumidor final. Para o relator a presunção do fato gerador não constituiria óbice para a cobrança prévia do tributo. Já com a edição da emenda constitucional 3 de 93 a possibilidade de antecipação tributária de imposto ou contribuição com ou sem substituição com base em fato gerador presumido deixou de ter caráter legal e foi incorporada a carta de maneira expressa pelo parágrafo 7º do seu artigo 150 que assim dispõe a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga caso não se realize o fato gerador presumido. Note-se digo eu que a doutrina de Marco Aurélio Greco encontra amparo no artigo 150 parágrafo 7º na redação da emenda 3 tanto no caso da antecipação no regime normal de tributação sem substituição como no caso de antecipação tributária com substituição disse Greco há hipóteses de antecipação com substituição e sem substituição por isso ao analisar o parágrafo 7º do artigo 150 da constituição de 88 devemos ter em mente que o dispositivo regula propriamente um modelo que alcança ambos os tipos de antecipação do fato gerador com ou sem substituição de modo que uma análise que afirme que o dispositivo regula a substituição tributária é a afirmação da tavena parcial pois sua abrangência é maior do que aparentemente sugere e desfocada do núcleo central do tema pois este é antecipação em relação a ocorrência do fato gerador e não a figura passiva da substituição digo que a discussão acerca de estarem ou não as duas formas de antecipação alcançadas pelo citado artigo 150 parágrafo 7º da constituição parece estar resolvida em sentido afirmativo na jurisprudência deste tribunal pois já no julgamento do RE 213.396 São Paulo o qual envolvia normas do convênio ICMS 6688 o ministro Wilmar citava as seguintes lições de Marco Aurélio Greco as quais sintetizo de acordo com o Greco a norma do referido dispositivo está segmentada em três cláusulas 1. uma cláusula de vinculação a um fato gerador que deva ocorrer posteriormente ao momento a que está atrelado o recolhimento 2. uma cláusula que atribuiu o sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição e 3. uma cláusula de restituição do excesso dessa perspectiva digo que a abrangência do referido dispositivo iria além da substituição tributária pois o núcleo central do tema seria a antecipação em relação a ocorrência do fato gerador e não a figura passiva da substituição no tocante a cláusula de vinculação o relevante é a referência a opção do legislador em qualificar uma fase preliminar como critério adotado para se exigir o respectivo recolhimento na interpretação da cláusula de vinculação portanto o elemento conexão é um dos mais importantes pois a antecipação não se pode tornar instrumento indireto para se exigir impostos sobre o pressuposto de fato não abrangido pela norma atributiva de competência na representação 12 e 11 Rio de Janeiro por exemplo a corte já declarou a inconstitucionalidade de lei que imputava o próprio contribuinte o dever de recolher antecipadamente o imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos desconsiderando o elemento conexão afora isso perceba-se que o dispositivo constitucional trabalha com a figura do fato gerador presumido a presunção como decorre da lógica jurídica é um mecanismo com o qual com base em um fato cuja existência seja reconhecida em certo evento inicial se impõe a certeza de outro denominado o fato presumido no momento da ocorrência do fato conhecido entende-se presumidamente presente a expressão de riqueza do sujeito passivo decorrente do aspecto material da norma padrão de incidência seu núcleo e se cria o liame que vincula devedor e credor dessa forma e de rigor a cláusula de restituição do excesso caso o futuro evento não se realize ou realizando se não se der na dimensão previamente originalmente prevista essa consequência é apontada pela doutrina mais uma vez citando Marco Aurélio Greco como elemento indispensável para dar consistência e coerência ao mecanismo da antecipação sob o 150 parágrafo sétimo da constituição a corte entendeu que a lei estadual pode regular a lei estadual pode regular a antecipação parcial do ICMS nas aquisições interestaduais de mercadoria para fins de comercialização e aqui então já vou apontando uma outra tese que eu já vou sugerir na conclusão mas aqui no caso concreto foi por decreto mas eu estou aqui a dizer que a lei a lei a antecipação parcial do ICMS nas aquisições interestaduais de mercadoria para fins de comunicação essa corte já assentou que pode ser feito por lei refirme a ação direta 3426 Bahia naquele caso o fisco baiano exigiu recolhimento antecipado do ICMS dos comerciantes quando da aquisição de mercadoria em outros estados para comercialização na Bahia tal cobrança era feita do próprio contribuinte o ministro pertence relator do acordo entendeu pela admissibilidade da norma baiana inicialmente afirmou que esta corte havia declarado a constitucionalidade de cidade dispositivo incluso pela emenda 393 isso foi na de 1851 quando tratou da antecipação com substituição tributária com base no R194382 assentou que o caso da lei baiana preenchia os requisitos 150 parágrafos sétimo da constituição existia lei estadual instituindo e indo a antecipação e uma adcorrente de mercadoria orindo de outro estado estava vinculado ao fato gerador do ICMS na referida ação direta o relator adotou parecer do então procurador geral Claudio Fonteles para concluir que a fixação do momento para o recolhimento do ICMS não está no âmbito de competência da constituição federal portanto os estados detêm competência legislativa plena para estabelecer o momento do pagamento de tributo não se configurando ademais violação dos artigos 22 8 155 segundo inciso 6 da constituição e transcrevo omito a leitura no R.E. 499608 esta corte reiterou seu posicionamento para o relator hoje ministro da casa ministro Ricardo Lewandowski antecipação do direito inferencial de alíquotas de ICMS nas operações inteiras estaduais está sujeita aos requisitos para a adoção desse instituto entre eles a previsão em lei para afirmar seu convencimento valeu-se da citada ação direta 3426 no caso tratava-se de decreto do estado do Piauí que exigia o recolhimento antecipado do tributo concluiu o STF que tal manobra realizada exclusivamente por mero decreto violava o princípio da legalidade na mesma direção R.E. 592716 também ministro Ricardo de tudo quanto até aqui dito é de se observar que a jurisprudência da corte há muito admite a figura da antecipação tributária desde que o sujeito passivo contribuinte ou o substituto e o momento eleito pelo legislador estejam vinculados ao fato gerador ao fato gerador da respectiva obrigação e que haja uma relação de conexão entre as fases de modo que se possa afirmar que a fase preliminar é efetivamente preliminar de uma a outra a par disso como no regime de antecipação tributária sem substituição o que se antecipa é o momento critério temporal da hipótese de incidência entendo que as únicas exigências do 150 parágrafo 7 da constituição são as de que a antecipação se faça por lei ex legis e o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária a cobrança antecipada do ICMS constitui simples recolhimento cautelar enquanto não há um negócio jurídico da circulação no qual a regra jurídica quanto ao imposto incide apenas a antecipação tributária com substituição é que está submetida a reserva de lei complementar apenas a antecipação tributária com substituição é que está submetida a reserva de lei complementar por determinação expressa do 155 parágrafo 2º 12 a linha B da carta ora bem a jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que o regime de antecipação tributária sem substituição não está sujeito a disciplina de lei complementar e é o caso concreto sem substituição não está sujeito a disciplina de lei complementar nesse sentido cito RMS 17303 Eliana entendimento esse que vem sendo adotado de forma mansa e pacífica pelos demais ministros daquela corte superior e aí cito trechos de decisões e indo a conclusão senhor presidente eu vou dividir a minha conclusão em dois momentos primeiro só em relação a conclusão do voto depois se essa conclusão obtiver a maioria caso aí eu apresento as teses para não embaralharmos agora neste momento as discussões das teses a serem fixadas com o provimento ou desprovimento do recurso então eu chego a conclusão senhor presidente negando o provimento ao recurso extraordinário mantendo o acordo recorrido no qual se afastou a exigência contida em decreto estadual de recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada de mercadorias em território gaúcho é assim que eu voto e se o meu voto prevalecer então eu apresento a tese aos eminentes colegas então vossa excelência nega provimento ao recurso para manter a decisão recorrida eu vou tomar os votos com relação a esse aspecto específico do voto de vossa excelência ministro Roberto Barroso presidente a hipótese como já relatado pelo eminente relator é de cobrança antecipada de ICMS e a tese do recorrente é a de que o pagamento antecipado do tributo não integra o elemento temporal do imposto e portanto não se sujeita ao princípio da legalidade em sentido estrito acho que essa é um resumo sumário da questão em discussão vou apenas ler na verdade ou expor dois parágrafos da minha reflexão que coincide com a do relator apenas porque eu penso que existam posições divergentes no plenário gostaria portanto de explicitar a minha posição eu entendo presidente que não é o caso de se aplicar aqui a conhecida e pacífica jurisprudência do supremo que considera que o prazo para pagamento dos tributos em geral não está sujeito ao princípio da legalidade ao princípio da reserva legal em matéria tributária porque acho que aqui cuida-se de uma antecipação para antes da ocorrência do fato gerador portanto é uma hipótese diferente porque não está em jogo como já observou o eminente relator uma questão puramente temporal e acho que antecipar por decreto o momento do fato gerador está em contraste com o artigo 113 do código tributário nacional parágrafo primeiro ao prever que a obrigação nasce com a ocorrência do fato gerador de modo que eu estou de acordo com o ministro relator eminente ministro relator quanto ao enquadramento da hipótese e o ministro relator também já respondeu bom mas alguém poderia questionar então que isso não poderia ser feito sequer por lei formal mas como sua excelência observou há um precedente do plenário do supremo tribunal federal relatado pelo ministro sepúlveda pertence que assentou esta possibilidade penso que com base no artigo 150 parágrafo sétimo que constitucionalizou a sistemática em relação a fatos geradores presumidos mas aqui presidente eu gostaria de dizer o seguinte o artigo 150 parágrafo sétimo ele constitucionalizou esta sistemática para as hipóteses de substituição tributária de onde acredito ser possível extrair permissão idêntica para situações similares a do presente caso em que não há substituição não há por que se imaginar que a constituição tenha autorizado esse regime atribuindo a responsabilidade do pagamento a terceiros mas tenha interditado à lei a mesma possibilidade em relação ao próprio contribuinte do tributo como no presente caso portanto se a lei permite a substituição acho que a lei pode permitir a antecipação e também nesse ponto eu estou acompanhando o eminente relator com base e aí eu vou explicitar a minha tese de concordância com o relator e depois vou ouvir as demais teses que sua excelência vai apresentar a minha tese para o meu voto e para este julgado que coincide com a do relator é aspas somente lei em sentido formal pode determinar a antecipação do pagamento de ICMS próprio para momento anterior à ocorrência do fato gerador portanto com base nesta tese tal como o relator eu estou negando o provimento ao recurso extraordinário interposto e mantendo o acórdão recorrido por entender que não é legítima nesta hipótese a antecipação do pagamento feita mediante decreto ato normativo secundário admitiria na linha do plenário do supremo se houvesse sido feito por lei formal pois não é como vota o Teoriza Vaz que como vota senhor presidente esse tema foi inúmeras vezes colocado lá no STJ que invariavelmente dava provimento ao recurso interposto pelo estado do Rio Grande do Sul em recurso especial eu mesmo votei assim várias oportunidades e pela pesquisa que eu fiz salvo o melhor juiz nós temos também precedentes aqui das turmas foram até citados na tribuna que avalizariam essa orientação de modo que eu vou pedir vista para examinar em face desse aprofundado voto agora apresentado pelo ministro relator pois não então é um programa resultado parcial após o voto do ministro Dias Toffoli que negava o recurso no que foi acompanhado pelo ministro Roberto Barroso pediu vista regimental ao ministro Teoriza Vaz aguarda os demais e as demais teses ficam também sobrestadas ficam sobrestadas agora de qualquer sorte eu já fiz distribuir aos eminentes colegas para estudar na hipótese de um ou outro sentido se for ter que enfrentá-las elas já estão aí maduras para uma discussão mais objetiva pois não agradeço a vossa excelência e aos demais que participaram do julgamento chamo agora o o RE de relatório do eminente ministro Marco Aurélio de número 658570 que procede de Minas Gerais sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais o recorrido é o município de Belo Horizonte há também outro recorrido que a Câmara ou recorrida que a Câmara Municipal de Belo Horizonte trata-se do tema 472 da nossa lista de repercussão geral que diz respeito a competência de guarda municipal para lavrar auto de infração de trânsito é um tema interessante é é